É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo curto de como fazer em Minecraft, e nesse vídeo a gente vai ver como fazer para a Elytra não acabar. A gente vai precisar da Elytra, a gente vai precisar de livro encantado, e eu coloquei um frasco de encantamento porque ele vai pedir um nível de XP, mas eu não sei quanto. E você vai precisar de uma bigorna também. A Elytra, na Bedrock Edition, ela não aceita o infinidade, mas ela aceita o inquebrável 3, e ele está pedindo aqui, ó, 3 de encantamento. Então como eu estou de nível 1, pronto, já é o suficiente, eu já estou com 3 de encantamento, eu vou colocar a Elytra aqui, e o livro aqui do lado. Como vocês podem ver, ó, ela já está com inquebrável. Eu peguei a Elytra, e ela já está com inquebrável. Significa que ela vai durar para sempre? Não. O livro infinidade é que faz durar para sempre. O inquebrável não, só que não pega infinidade na Elytra, então o máximo que você pode fazer é ter várias Elytras extras, e colocar todas com o inquebrável 3, e aí você pode usar bastante. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo curto de como fazer em Minecraft. Se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que a gente responde a todos. Dá aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho